E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Samuel Cadastro trazendo para vocês mais um vídeo de PSP online depois de muito tempo, né? E eu estou aqui com o Felipe do Passos de Ball, provavelmente você já conhece o canal dele, principalmente se você já está jogando no PSP e está assistindo esse vídeo. Com certeza você conhece o canal dele, o Mostralato, o Master League e tudo mais de dicas também, né? Muito legal o canal dele, tem uma boa edição e ele faz um ótimo gameplay, beleza? Muito criativo o canal dele. Vou estar deixando aqui na descrição e eu estou com ele aqui na calça, olha aí, mano. Tudo aí time, tudo bom? Obrigado aí Samuel Cadastro pelo convite. Tamo junto, eu agradeço na verdade para você que me convidou. É verdade. Tamo junto, mano. E quando quiser, mano, só chamar aí que a gente vai estar sempre jogando. Certo. E é isso aí, vamos jogar uns amistosos aqui. Aquele jogo direito gravou, né? Gravei. Tomei uma surra dele, né? De leves assim. E é isso aí, está no canal dele, quem quiser ver vai estar de mais uma vez na descrição aqui, beleza? Pessoal, se você quiser estar colaborando de alguma forma, sendo membro, via fixe ou valeu demais, está na descrição a minha chave ou clique aí no botão seja membro ou também no valeu demais que está tudo aí do lado do botão de se inscrever, do lado do like, beleza? Se você, claro, curte o meu trabalho e quiser colaborar de alguma forma, beleza? Pessoal, então é isso, bora lá. Vamos começar a partida aqui. A gente fez uma partida com o Master City versus o Master United, um clássico, né? Agora vamos fazer uma aí com outros times diferentes. Vai com qual? Vai ser na... Sei lá, você escolhe, certo? Bora, Inter Milan? Bora, Inter Milan. Ah, tu vai de qual? Inter Milan ou Inter? Não sei. Eu gosto mais da Inter, mas eu... Ah, então eu vou de Milan, então. Vou de Milan. Bora. Alô de Milan. Acho que ele não confundiu nem foda, não. Pois dá para escolher estágio, né? Que a gente botava no San Siro. Dá para escolher estágio? Não, podia dar, né? Se der, assim, maneira. Ah, tá, é verdade. Eu acho que eu descobri uma curiosidade que, tipo, o estágio que aparece no online, né? Já que a gente não tem como escolher, é o último que a gente jogou, no caso, no jogo. Ah, sim. Ah, é sério? É, o Instagram tu me falou, né? Não sei se é... Pra mim era sempre no Blounton Stadium lá. Mesmo estágio, sempre. Não sei, né? Eu também achei que era num estágio, assim, específico, né? É, porque também, às vezes, muitas vezes a gente não olha, não, porque o gramado é o mesmo, né? Então, às vezes até confunde. É um estágio maior genérico, assim, tipo. Aham. Vou deixar assim mesmo. Vou colocar só o Milito aqui. Não sei se não fala isso. Nem mexo com muita informação tática, eu não gosto, não. Pra mim é o 4-3-1-2 e pronto. Acabou. Agora eu vou jogar de forma muito mais cautelosa. Depois da sua que eu levei, nossa. Jogar bem... Vou nem marcar muito, assim, de perto. Vou dar uma pausa aqui pra depois, na bola sair. E muda essa câmera aí. É, troca lá, pra trocar a câmera, né? É. Vamos lá, marca esse cara aí. Ó, esse drilezinho, quando eu paro com a R1, me dá. É, tranca tudo aqui. Eu ia fazer o vai e volta de novo, mas isso deu errado. Eu chamo o nome dos dribblers, eles dão os nomes aleatórios. E vai e volta. Tipo o drible da cobrinha, né? A gente não sabe o nome, fala tudo da cobrinha, né? Chamam de La Croqueta também, né? Tem, é, tem La Croqueta também. Dizem que é o famoso drible do Iniesta, né? É, o drible do Iniesta, eu vi um vídeo sobre. É. Mas com certeza, tipo, já fizeram esse drible antes do Iniesta começar a fazer isso, eu acho. Foi. Eu chamo esse de parar a bola de facada. Não tem aquele, aquele chute de primeira que tu faz, que basicamente é um bug? Sim. O pessoal chama de cut. É cortado. Eu chamo de arsenal. Arsenal? É, porque parece um arsenal, né? Tipo, você bota a bombinha e pum. Ah, sim, é, faz sentido também. Dá uma bomba no gol. De fato. Nossa. Se fosse, já pensou. Você é o canelo do cara. Nem se mexeu, cara de ferro. Né. Tira daí, rapaz. Montara de direita. Tira. Boa, Jonathan. Boa, Jonathan. Isso não foi o de favor do Pereira. O guarda é ensaiada. A pressão. Tira. Tira. Nosso gol. Boa lá. Perfeito cruzamento. Caraca, que cruzamento, filho. Aham. Perfeito. Balotelli. Pestada. Pestadinho na cabeça, velho, ó. Dale. 1x0 pro milho, hein? Eita. Ah, velho. Boa. Vai. Ah, o goleiro tá aparecendo aqui. Ah, se ele deixa, se ele deixa essa bola entrando na área só mais um pouquinho. Olha que ele ia chegar mandando chutando e parou do nada. Isso que eu não entendi. Oba, bola. Boa travada. Também que ele ia chutando e eu caí na hora. Olha só, Marcelo. Nossa. Muito mal. Boa. Boa. Nossa, eu vou me cruzar, né? Ah, porque esse cara adianta tanto assim? O minho é verdade. E ser perfeito. É. Corre, 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 corre. Não, Palácio. Não é assim. A marcazão deve ter atrapalhado, eu acho. Foi. Ah. Ah, eu fiz o carrinho errado. Será que o carrinho mais da frente? Ah, pra fora. É que é difícil fazer com o PSP. Ah, é verdade. Acho que... Ixi. Opa. Ah, caiu. Não sei. Conexão com o outro usuário foi interrompido. Bora de Barça e Real agora? Bora. Vai com o qual? Deixa eu ir com o Real. Ou com o Barça. Vai com o Barça. Barcelona de Messi. Vamos lá. É o clássico agora, hein? É o clássico. É isso aí. Ah, sim. Vai, Casimiro. Nossa. Nossa, o Valdez salvou. O Valdez salvou. Vem zimar na trave. Nossa, negócio. Essa o Valdez tirou com o olho, hein? É? Essa o Valdez tirou com o olho. Hipnotizou a bola pra não entrar o Valdez agora. Ixi. É golaço. Boa, goleiro. Mano, que goleiro, velho. Diego Lopes. Nossa, foi sem querer, mano. Tava com o Casimiro e o Kedira que pescarrinho. Olha isso, velho. De novo. Que isso, assassino? Ainda bem que o Casimiro não tomou amarelo aquela hora. É que se não ia ser expulsos agora. É que se expulsos. Nossa, coitado do Neymar, velho. Eu tava com o Carvajal no cursor e o Casimiro que deu o carro. Passou ainda. Boa, Kedira. Paranho. Caraca, apareceu um pezinho do nada ali. O que é isso? O Paranho tirou tranquilo. Caraca, apareceu um pezinho do que o Carvajal no bug. Meu Deus do céu, ia no ângulo. Quase, mano. CR7 apagado no jogo. Enzema. Ah, nossa, que gol foi esse? Ridículo. Ele usou o L com bolinha, né, por cima. Foi, logo foi. Aham. Olha aí, tá vendo? Foi sentindo a cabeça do... E foi meio que resbalando a bola assim, né? Foi, velho. E foi de testa. Ó. Nem pegou o hit do cabeceio, foi só um encosto. Certeiro. Ainda que ficou pra atrapalhar a vida do Valdez. Cadê o homem? Bora, CR7. Eita, agora já era. Parece no jogo, CR7. Ah. Nossa, o Valdez se hipnotizador, hein? Tirou com o olho agora de novo. Tirou com o sopro, Valdez. Nossa. Nossa, pegou uma curva maneira, viu? Pegou uma curva, né? Aham. Calma. Vai, vai, vai. Isso. Ah, não é possível. Ah. Ah, não, cara. Tá. Não entendi. A família não ia chutar, não. Ele saiu da jogada, da marcação. É? Na hora de marcar ali. Nossa, pô, sobrou. Ih. Ei. 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 Vai, cara. O que foi isso? Eu não sei o que tem no PSP, que quando eles estão na cara do gol, demora um ano pra chutar, mano. É verdade, hein? Tem um delay pra... Parece que isso acontece ali na pequena área. Tira. Uh. Quase. Falei, agora é a área, vai entrar. Neymar. Quase. O goleiro não ia passar, não, tá? Uhum. O goleiro não ia pegar, não. Se fosse pro gol. Não sei nem o que dá pra fazer aqui. Isso, cara. Ah, mandei ele um triângulo, cara. Ele foi fazer o elástico. Justo agora. Tira. Foi! Não, é possível! Foi! Tira! Foi! Nossa! Que coisa pra fazer aquilo, irmão. Meu Deus. Quase entregou o gol. Não. Essa mãozinha do Cacilhas foi muito, cara. Eu achei que era gol, porque ele deixou um espaço ali pra eu chutar. Pois é, mano. No gol, no caso. Ele botou a mãozinha ali. Caraca. Que jogo, hein? Aí, vamos seleção. Boa. É, seleção, né? Vai de Brasil. Será? Brasil e Argentina? É, pode ser. Mas aí quem que vai ficar com o Brasil? Não sei, tu tem que saber. Agora tu escolhe. Ah, boa de Argentina, vai. Beleza. O que é? É, esse que eu ia falar. Uniforme. Ah, não. Uniforme é genérico mesmo. Bora lá. Agora é clássico das Américas, hein. Aham. Clássico das Américas. Ih, sobrou. Paulinho! Boa! Oxi, não deu falta. É, eu só me achei que ia ser. Oxi. Achei até que eu já demorava a falta. Acabou pegando. Acabou pegando. Eu tava esperando a falta já. Eu fiquei, caraca. Roubara de bola e bateu pro gol. Olha lá. Tu mexe aí. Nossa. Belo gol. Pois é. Facada. Ah, nem Julio César pegou. Golaço. Golaço. Iguaín. Olha o Iguaín aí fazendo gol, que milagre. Na Copa ele errava pra cacete. Pois é. Belo gol. Olha lá. Eu fui pra um lado e fui pro outro. Só pra... Eu arriscaria. Ele arriscou. Ih! Caraca! Quase que foi ainda, né? Tá vendo que o modo online é muito bom pra chutar pra bater falta? É? Vou botar o Hulk. Hulk! Tira... Que que foi isso, meu amigo? Lucas Moura. O cara tirou com... Um sovaco a bola ali. Ele deu... Não entendi que foi nada. Tá vendo? Ó. Vê isso. O PSP, ele é muito bugado no caminho de cabeça aí, mano. Né? Eu tomo vários gols assim. O cara cabecer errado. Ah, véi. Eu jurava que ele fugou. Aquele misto. Ah, não. Ele passou direto. Isso. Caraca. É o Fred. Ah... Pegaram o Fred. Tô falando... O meu amigo tá focando no Fred, senhor. Fred, compa. Nossa, carrinho perfeito. Ué? Que isso? Ixi. Eita. Gostou não, hein? Eita. Gustavo e Guain, hein? Briga. Caraca, achei que ia estando na bola o carrinho. Essa é gol. Chegou até a bater na mão, acho, do Guain, a bola. Que isso? Que isso? É o seu desário. Uhuuu. Nossa. Quase. Quase. Quase, velho. Nossa. Que lindo pra ele. Entendeu? Aqui mesmo. Aqui mesmo. Ele foi bravo ali. Ah. Aí também forçou, né? Rudei. Ah, eu queria estar empatado no jogo. Não vai dar tempo. Jogão. 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 É. Esse é massa também. Mas é isso, pessoal. Valeu, parceiro. Muito obrigado por participar do vídeo, irmão. Obrigado. E a nós. Valeu. Tchau, tchau.